Como é o nome do irmão? Mozar Afonso Brito Irmão Mozar Irmão de onde que irmão é? É de Contagem, Minas Gerais Qual igreja? Primeira Igreja Batista do bairro Eldorado Vocês ouviram Eldorado aí na sua ficha aí? Não é Primeira Igreja Batista de Eldorado? Primeira Igreja Batista do bairro Eldorado, Contagem Mozar, me diz uma coisa O que o irmão está variando aí da Assembleia aqui em Timóteo? A Assembleia está transcorrendo no clima muito bom, muita maturidade novas perspectivas palmilhando pelas regras democráticas participar da Assembleia e é sempre um prazer para rever alguns irmãos que a gente já não vê há muito tempo mas mais do que isso é um momento assim de congraçamento é um momento de regrima é um momento de novas perspectivas para este tempo que é difícil e tão evangélico e a parte inspirativa inspirativa o que que mostra? A participação da Assembleia é muito boa boas mensagens neste ano, nesta Assembleia foi um momento de valorizar a prática da casa os pastores os pregadores divinos do nosso estado que conhecem a nossa realidade que podem ter uma palavra mais direcionada para o nosso povo que conhecem mais a nossa realidade os cânticos muito altos e em tudo nós temos crescido com as apresentações que estão sendo feitas As palavras que foram ministradas qual é que mais tocou do coração do irmão? O que mais tocou do coração do irmão? A mensagem do pastor Aloysio Pernilberto houve na parte da reunião foi assim muito boa de enquanto as necessidades espirituais de praticamente todos os convencionários e de um despertamento muito grande quando fala do momento que nós estamos com as sócias que vivemos a nossa verdadeira identidade que nós somos com o nosso trabalho com o nosso comprometimento tem uma mensagem muito muito sagrada Moza, me diz o que você tem a dizer aí me diga aí para os batistas aí do Brasil inteiro Mandar o seu abraço o seu carinho Nós precisamos reafirmar as nossas posições nossas convicções nossos posições é aquilo que nós somos no tempo que é tão muito conturbado tanto secularismo comprometimento com tantas outras áreas que cada um tem essa missão de comunidade com Deus entender esse primeiro plano e olhar uma mensagem de Deus para nós Amém, que Deus te abençoe então Amém!